pessoal fazendo um vídeo aí vai aparecer um pouco a frente do carro aí pessoal tá vendo aí ó a marca vermelha o capu vamos dar uma isso para dar uma tirada na nessa marca do capu do carro aí da frente eu vou mercado mercado vou na casa e ração porque eu vou sair amanhã cedo pessoal sábado dia 2 de março de dois mil e vinte e quatro vou sair amanhã cedo pessoal para mim com descarregado terça-feira no recife então vou no mercado comprar as coisas comprar ração para os cachorrinhos que tá abandonado na estrada aqui pessoal tem umas obras que tá tendo aqui comprar xampu também dá banho na mel e na melissa tem um pouquinho só lá pessoal aqui tá tendo uma obra aqui pessoal que já tá quase já já encomendaram o bolo para fazer aniversário olha aí para você ver no chão e ali pessoal tá uma zona falar o português claro não finalizaram do lado da farmácia ali pessoal lá daquele lado lá tá parado ali por causa vendido da sabesp nesse nessa parte ali pessoal aqui ó eles colocaram não era proibido colocar a praca na verdade colocar três placas aí proibido ir ali tá vendo ali ó o jovem oi jovem colocar a praca proibido ir ali pessoal então o que que acontece mas muitos não obedece às vezes por causa um pedacinho daquele ali pessoal pode se alguém relar em você ou você relar em alguém você vai tá errado que você tá na contramão e se realmente as autoridades caírem em cima e as autoridades caírem em cima você vai ser o responsável aí nós vamos para eu vou passar por ali para vocês ver o estilo da obra pessoal é só para vocês ver o jeito que tá que tá difícil aquele pedaço ali e aquela pontinha ali pessoal eles colocaram pra cá proibido seguir reto aqui pra cá também tava tendo uma obra ontem da prefeitura aí eles tinha proibido virar à esquerda aqui a avenida emílio que que nato pessoal que fala que é o parque da cidade e tupeva são paulo e aí eu vou mostrar pra vocês verem aí na frente pessoal aí na frente aí pessoal a obra ficou parada um bom tempo sem conseguir passar para cima por causa da sabesp ficou acho que uns dois meses mais ou menos pessoal a obra interrompida por causa encanamento da sabesp porque a sabesp tinha que fazer a parte dela que era mudar o encanamento pensa na tristeza de uma coisa não tem gente que é contra a privatização da sabesp ainda aí vão tá tá vendo aqui ó aí fizeram essa lambança eu subi ali aí a farmácia aí pessoal ali também tá tudo indica que ali também não terminar a obra tá desbarrancando o que já foi feito um pedaço por causa do encanamento e provavelmente a letabulação da sabesp enquanto a sabesp não fazer a parte dela a empresa que está fazendo a obra não consegue dar continuidade na obra resumindo pessoal isso daqui vira uma tristeza todo santo dia já normal de virar uma tristeza já é normal comum já é normal aqui a rodoviária galera de tupéva rodoviária catacorno a rodoviária de tupéva agora eu vou contornar de volta aqui pessoal para mim passar do lado lá aonde eu falei para vocês e aí vai aqui ao centro a galera tá inteira ali aqui as vezes o semáforo fecha pessoal mas a direita fica livre só respeitando aí é claro a faixa de pedestre se tiver algum pedestre e aí MoIA e aí tá essa lambança aí não finalizou a obra até hoje e já está quase fazendo adversário pessoal então relaxa essa parte aí daquela parte que eu subi ali para baixo a fechar aqui ó de manhã não tava Eu ia subir a direita aqui, pessoal Tá vendo, ó Eu ia subir a direita aqui, ó Que é onde eles estão mexendo ali pra cima agora A escavadeira hidráulica Tá ali no meio da coisa Mas é uma eternidade, pessoal Muito louco ficou esse carro aí É uma eternidade Talvez depois eu possa descer por ali, pessoal Só pra vocês verem Enfim, resumindo, pessoal Não saiu lá em cima E tome lixova Nesses dias tudo Que era pra tá pronto já Essa obra Mais nada até agora Vou cortar aqui pelo parque, pessoal Aqui tem feira Aqui no parque Fiz meio uma gambiarra aí, pessoal Com aqueles apoiadores de celular Aqueles mais grandes, mais compridos Que eles lá pra essa parte Foi bom, pessoal Deu uma... Ajudou muito Vou acabar comprando mais um outro Carregado em reserva Às vezes daí é aquele que eu comprei lá do... Lá em Minas, lá na Divisa Alegre Aí montaram um circo aí, pessoal Aí ó Acho que foi essa semana Eu não escutei barulho de nada Eu não escutei barulho de nada também E eu passei, acho que foi antes de ontem Aqui estava montando e começando a mexer Circo de Roma A parte da cidade É onde a galera Muitos usam pra fazer uma caminhada Aí, pessoal Vou passar no mercado agora Comprar As coisinhas pra Atacar fogo na... Nas panelas Semáforo ali A direita também Sempre tá livre, pessoal E o que vai reto Às vezes tá fechado Tem uma diferença de tempo aí Mas agora Nesse caso Abriu os dois Às vezes fecha E fica aberto Ainda no tempo Pra quem vai pegar À direita aí Que é aquela obra Que ele está subindo, pessoal Que ela vai... Ela sai Que é esse corguinho Que passa aqui, ó Onde tá essa matinha verde aqui Do lado direito aqui, ó Aí, ó Aqui, ó Esse ponto de ônibus Que desce lá de cima É tudinho a água E chega ali Ela funila tudinho Joga água pra rua E pra dentro da casa do povo E aí eu vou passar no mercado Comprar umas cois Deixar as minhas traias No jeito Vou subir lá Na transportadora Já pra levar Pra amanhã cedo Não ter que ficar Bardeando as traias E aí eu deixo no jeito Pessoal, tem um monte de vaga Vazio lá embaixo Pessoal, no estacionamento Tem muitos que fica Uma briga pra infundir lá E um apertado No voo do outro Aqui, ó Até quem fez aí Decidiu o que ele vai fazer E aí fica naquela briga Pessoal Gasta quase 20 minutos Manobrando Pra conseguir encostar O carro ali De ré Ou às vezes De frente E depois gasta Quase uma meia hora Pra tirar de novo Principalmente Carro Caminhonete Essas coisas Carro mais grande É o tanto de vaga vazio Pessoal O espaço Dá até um zerinho Se quiser Dá uma olhada Mas eles Parece que eles Querem entrar com o carro Dentro do supermercado Aí fica naquela briga E vai pra frente E vai E leva uns 20 minutos Manobrando, pessoal Mas é isso aí, galera Um abraço aí Já que nós volta aí Eu vou no mercado ali Comprar as coisas E depois nós vamos Passar ali na farmácia Tem que comprar uma pomada Tem que comprar E comprar ração Pros cachorrinhos, pessoal E depois nós Sobra pra transportadora Mas assim, né Voltando E começa um outro vídeo aí Que vai ser uns vidinhos Mais curtos aí Pra vocês verem Mais ou menos um pouquinho Da caminhada aí, pessoal E vamos subir pra cima Pra deixar as coisas Tudo arrumada hoje Pra amanhã nós Seguir viagem aí Com a benção de Deus Galera, um abraço Agradeço a todos vocês aí Cada um aí Pela confiança Pelo dia a dia Tirar o tempo de vocês aí Pra curtir os nossos vídeos aí Deixa o seu like Vocês que comentam Você que não é inscrito Se inscreve Pra ajudar a fortalecer Nosso trabalho aí Galera, somos muito gratos E com isso Poder fazer mais Pelos animaizinhos abandonados E poder também Fazer pelas pessoas Infelizmente tem muita gente Que passa necessidade Mas estamos aí Com a benção de Deus E com a companhia de vocês E que Deus abençoe Cada um de vocês O tempo choveu bastante Ontem à noite, pessoal E tá meio diferenciado hoje Tá um pouco nubrado Eu desconfio que vai Chover mais hoje Mas tá gostoso Apesar que calor Calor, calor Dessa noite, pessoal Precisa ligar o ventilador Pra dormir Galera, um abraço E Deus abençoe Daqui a pouco Nós voltamos aí